olá bom dia sejam todos muito bem vindos ao meu canal aqui eu vou mostrar a minha história com os videogames parte 2 contando a história de como eu conheci os videogames como eu joguei e alguns dos quais eu tive alguns videogames que eu tive os jogos que eu tive ao longo de toda a minha vida então se você gosta desse conteúdo curta comente compartilhe se inscreva então vamos lá conhecer a minha história com os videogames parte 2 em 2004 quando eu estava com a perna engessada depois de sofrer um acidente sendo atropelado na rua em 2003 minha tia trouxe o super nintendo para mim jogar enquanto me recuperava no super nintendo eu jogava os jogos donkey kong country este jogo é bem divertido pois era para você coletar as bananas e quando você somava 100 bananas você conseguia uma vida extra você tinha que coletar as letras para ganhar uma vida extra também e atacar os inimigos no meio do caminho era divertido que era o jogo 3d era o único jogo 3d que eu conheci no super nintendo era bem divertido você jogava com gorila e com macaquinho também você coletava também esses pontos dourados que davam bônus para você também dava para usar uma montaria que era um animal era bem divertido eu também jogava o super mario world no super nintendo este jogo era bem colorido você controlava o mario e atacava os inimigos em meio ao caminho você podia usar o yoshi também para atacar os inimigos com mais facilidade você coletava moedas e também atacava as tartarugas que tinham em meio ao caminho sempre tentando salvar a princesa peach para assim resgatá-la do brau bowser você também podia quebrar blocos com o mario assim coletando mais moedas e somando seus pontos era bem divertido eu gostava bastante em 2005 o mcdonalds lançou alguns videogames portáteis eu tive um minigame Crash Bandicoot e o Spyro que era bem divertido por sinal tinha dois botões um de um lado e o outro que você conseguia controlar os personagens a última vez que eu joguei um arcade foi em 2008 havia um arcade no habibs que é uma lanchonete onde eu joguei metal slug metal slug é um jogo bem divertido de tiro e de ação onde você tem dois lados para ir 2d você pode atacar os inimigos com armas e ao longo das fases você vai encontrando é prisioneiros os prisioneiros te dão pontos de vida e também uma armamento melhor você pode melhorar a sua arma tornando ela mais forte é um jogo bem divertido você sai atirando e derrotando inimigos em meio ao caminho tem as cortes bem vivas é bem bonito por sinal gosto muito deste jogo em 2014 meu pai comprou o playstation 3 para mim onde o primeiro jogo que joguei foi ben 10 omniverse esse é um jogo muito bom do ben 10 eu sou fã do ben 10 sempre gostei dá para virar vários alienígenas eu acho que autor são 16 alienígenas cada um com como diferente isso é bem divertido que você pode jogar com os alienígenas tanto do ben 10 do clássico quanto do ben 10 um pouco mais jovem adolescente os alienígenas são vários que cada um corresponde aos alienígenas da temporada dos desenhos do ben 10 é muito legal e divertido o único ruim desse jogo é que não tem como jogar com controle mestre mas é pouca coisa e a minha avó comprou em 2019 o jogo naruto storm 3 esse jogo é muito bom que é um jogo de luta do naruto eu assisti o desenho e gostava bastante é um jogo de luta de você controla os personagens do jogo no desenho naruto cada um com time de jutsu o jutsu normal e pode atacar também alguns objets como kunai e bombas de fumaça é muito divertido esse jogo gostei muito dá para jogar com os vilões e com os personagens heróis do jogo do naruto e do desenho e em 2019 também a minha avó comprou uma coleção de jogos do journey flow e flower são jogos bem divertidos o jogo do journey me encantou é um jogo que se passa no deserto e você controla o protagonista que é um herói encapuzado que está tentando cumprir a sua missão que é seguir em frente até o final da sua jornada essa caminhada vai custar bastante e você vai ter que enfrentar vários obstáculos pelo caminho por também ser um jogo de plataforma o jogo é lindo e contém uma trilha sonora fascinante e encantadora adorei esse jogo recomendo que você jogue que você também vai gostar e é um jogo é um jogo onde você controla pétalas de flores que voam ao vento que é onde você consegue locomover essas pétalas o seu movimento é simplesmente a brisa do vento onde você pode viajar pelo cenário abrindo botões para assim conseguir enverdecer mais o campo como se diz assim onde você vê que o cenário fica muito mais bonito e mais colorido abrindo cada botão de flor você vai cumprindo missões para desbloquear novos níveis e assim outros cenários são abertos com mais flores o flow é um jogo magnífico e digamos assim delicado também a sua trilha sonora é ótima se passa no mar praticamente onde cada micro-organismo que você controla tem como único objetivo em se desenvolver evoluir assim você consegue se alimentar no meio do mar e conseguindo aumentar o tamanho do seu micro-organismo que é o que você controla no mar é lindo tem cores belas uma trilha sonora fascinante encantadora eu consegui comprar o jogo grand turismo 6 eu comprei esse jogo um pouco depois de 2019 que 2019 minha tia me deu um presente com esse presente eu consegui comprar esse jogo grand turismo 6 ele é um jogo muito bom baseado em corridas você ganha corridas com isso você acumula créditos e com os créditos você consegue comprar outros carros no jogo o carro que eu sempre gostei desse jogo são os carros da lamborghini são os carros mais bonitos que eu acho no jogo você vê vários cenários aí você pode correr em pistas e assim vencendo outros oponentes até chegar a linha de largada é uma pista mais bonita que a outra vale a pena jogar você controla vários casos ao longo do caminho e quanto mais você passa de fase mais missões você tem para completar é um jogo ótimo para quem gosta de corrida recomendo muito vale a pena você jogar é muito bom e ainda em 2019 meu pai me deu de presente de aniversário jogo batman arkham city e batman arkham asylum em 2017 eu consegui comprar o meu primeiro jogo do meu trabalho que foi o assassin's creed 4 black flag esse jogo é um jogo de stealth onde você controla um pirata chamado edward que precisa achar o sábio e também um segredo dos templários e aí que a história começa é muito bom esse jogo você pode controlar também barco de navegação navegação como um navio pirata de verdade se sentindo assim na pele e um verdadeiro pirata o jogo é muito bom com vários combates também e em 2018 eu consegui comprar o segundo jogo a partir do meu trabalho que foi o little big planet 2 especial esse jogo é bem divertido recomendo que jogue você controla sac boy que é um personagem onde você enfrenta vários inimigos ao longo do caminho e tenta derrotar o negativo e tron que está causando caos em todo em todo em todo planeta cosmo de big planet de little big planet esse é um jogo muito divertido você coleta objetos ao longo do caminho e vai acumulando seus pontos e depois com esses pontos você libera mais roupas e mais acessórios para customizar o seu personagem que é o seu personagem que você controla o herói da aventura é muito divertido esse jogo recomendo que jogue é bem divertido a e eu gosto muito em 2020 eu consegui comprar o terceiro jogo a partir do meu trabalho que foi super street fighter 4 arcade edition esse jogo é bem legal que você controla vários personagens da capcom que é do street fighter eu gosto muito dos personagens akuma em 2019 meu tio me deu um jogo de presente de aniversário que é o batman arco origens é um jogo muito legal de stealth do batman e de luta também é muito divertido em 2016 eu baixei o primeiro demo de um jogo da psn no playstation 3 que foi o lego jurassic world é legal mas particularmente eu não gosto muito dos jogos da lego o que me impressionou mesmo foi o jana sisters twisted dreams esse é uma demo de um jogo muito divertido onde você controla uma personagem que está tentando salvar a sua irmã de um mundo fantástico um mundo imaginário que é o mundo dos sonhos é muito divertido esse jogo você controla uma personagem você pode mudar o estado dela quando você muda o estado dela o cenário também muda é um jogo bem divertido que eu gostei muito pelas cores ainda em 2019 meu tio me deu o jogo chaves kart e eu dei pra ele o jogo de ser heroes versus mortal kombat esse aqui é um jogo parecido com mario kart é um jogo onde você corre os corridos e para vencê-los você também pode adquirir itens para jogar no seu oponente é bem divertido em 2021 eu consegui comprar o gta 5 que é um jogo bem divertido para falar a verdade eu nunca cumpri as missões desse jogo eu simplesmente fazia o código do carro ou pegava um carro na estrada e corria entre as ruas e isso era o mais divertido para mim ele é bem detalhado esse jogo e bem realista ainda em 2019 meu tio me deu dois jogos que é o mickey cast of illusion e o outro é toy story 3 estes jogos são bem divertidos um mais colorido do que o outro no toy story 3 você pode ficar em um mundo aberto criar o cenário e também comprar construções para enfeitar a paisagem você pode andar com bala no alvo e outros veículos que você pode comprar através da loja do jogo é muito divertido e bem colorido com a ajuda de meu tio eu consegui comprar dois jogos ainda em 2019 que foi carros 2 e carros 3 o carros 2 da disney picture é um jogo de corrida onde você acumula pontos vencendo os outros competidores e desbloqueando novos carros você também pode pegar nitro para ficar mais rápido além de fazer manobras aéreos assim pegando mais boost que é o nitro para você se tornar mais rápido ainda o carros 3 é um jogo legal também ele é dublado e legendado a minha versão isso é bem legal porque dá para entender mais um pouco da história do jogo o jogo se passa em vários ambientes o ruim desse jogo é simplesmente que eles diminuíram a quantidade de carros que dá para jogar ao longo das fases mas mesmo assim a corrida ainda é bem divertida vale muito a pena você jogar meu tio em 2019 no meu aniversário me deu o jogo Call of Duty 4 Modern Warfare que é um jogo de tiro bem realista em primeira pessoa este mesmo tio me deu no dia do meu aniversário em 2019 o PES 2014 Pro Evolute Saucer que é um jogo de futebol bem legal mas para mim sinceramente Bomba Pet é melhor do Playstation 2 em 2020 eu comprei o Midnight Club Los Angeles Complete Edition porque minha tia me deu dinheiro no dia do meu aniversário de presente para me comprar alguma coisa para mim eu comprei esse jogo é muito bom só que depois de dois meses ele parou de funcionar devia ser algum problema de defeito do disco mas acontece então foi isso obrigado por você ter assistido esse vídeo se você gostou curta comente compartilhe se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo eu fico por aqui espero que tenham gostado eu já vou indo e até a próxima nos vemos em breve tchau tchau